Vamos! Um sábado, uma balada, a galera começou a dançar, e passou a menina mais linda, tomei coragem e comecei a falar, nossa, nossa, assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, delícia, delícia, assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, tema! Um sábado, 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 um sáb Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501